Um bom dia a todos os devotos que nos acompanham carinhosamente no Benção da Manhã. Hoje estamos celebrando mais uma capital, a capital estadual mais jovem do nosso Brasil, a capital de Palmas. O nosso carinho a todos aqueles que residem nesta capital e vamos falar um pouco mais. Você quer conhecer esta capital? Vamos saber algumas informações atrativas deste lugar maravilhoso que se concentra no centro do nosso Brasil, no estado do Tocantins. A cidade de Palmas tem um clima tropical. Há na cidade de Palmas por volta de 300 mil habitantes. Ruas largas, avenidas largas, uma capital planejada para que todo o povo brasileiro possa conhecer e degustar deste lugar maravilhoso. Temos alguns pontos turísticos e atrativos no estado do Tocantins, na cidade de Palmas. Destacamos a Praça dos Gerações. É considerada a segunda maior praça do mundo, por sua amplitude. E lá encontra-se a sede do poder político do estado do Tocantins e da capital de Palmas. Como também o Memorial de Luiz Carlos Prestes, local onde você poderá passear e degustar de um tempo propício com sua família. Destacamos também o Jalapão, um ponto turístico do estado do Tocantins. A 300 quilômetros da cidade de Palmas, onde encontra-se ali um clima de cerrado, um clima de deserto e savana. Local propício para que você possa se aventurar e conhecer o estado do Tocantins. Destacamos também a Cachoeira da Roncadeira. A 70 metros caem águas cristalinas numa piscina onde se termina a queda destas águas. Um ponto turístico onde muitos se encontram para que possam degustar de um tempo livre e agradável junto aos seus familiares. Queremos agora falar de algumas personalidades da cidade de Palmas, no estado do Tocantins. Naquilo que se refere à música sertaneja Henrique Juliano, famosos em nosso Brasil, músicas de sucesso. Destacamos também o piloto da Storcar, Felipe Fraga. O piloto mais jovem que vence esta categoria das corridas em nosso Brasil. Destacamos também o humorista Paulo Vieira. Muito conhecido nas redes das mídias sociais e que nos alegra com o seu jeito de ser, com a sua maneira de levar o humor e a alegria para os lares do nosso Brasil. Queremos dar um destaque para a religiosidade no estado do Tocantins, na cidade de Palmas. Que tem como padroeira Nossa Senhora da Natividade. Como já vimos em outras capitais, Nossa Senhora, Mãe de Deus, Nossa Mãe se faz presente, abençoa e intercede por todos os brasileiros. E esta devoção, este amor a Nossa Senhora se dá por Nossa Senhora da Natividade. Creio que muitos devotos recorrem ao Santuário de Aparecida, advindos do Tocantins, advindos da cidade de Palmas, que ela possa abençoar já há muitos anos esta tradição em estarem próximos à Mãe de Deus. Muitos devotos do estado do Tocantins. Chegamos no momento bacana deste nosso quadro, as curiosidades gastronômicas do estado do Tocantins, especificamente da cidade de Palmas. Vamos conhecer o prato Xambarim. Ele é feito com carne bovina e com osso cozida. Este prato é muito típico, temperado com pimentões, com tomates, com temperos a gosto. E, minha gente, ele é também até degustado no café da manhã do povo do Tocantins. Que delícia! Temos outra delícia de outro prato muito conhecido no estado do Tocantins, na cidade de Palmas. O prato do Tucunaré. É um peixe típico da região, de água doce, temperado com suas especiarias, mas na folha de bananeira. Um prato em que muitos dizem que é uma delícia. E agora queremos trazer algumas dicas para o prato de hoje do estado do Tocantins e da cidade de Palmas. Este prato tem mais de 100 anos de tradição. E também é da cidade mais antiga do Tocantins, a cidade de Natividade. E aqui vai algumas dicas para que você possa ir do seu lar, ir da sua casa e também nos estúdios tentar descobrir. E o prato é composto por uma variedade de ingredientes. Polvilho doce, açúcar refinado, sal a gosto e leite de coco. Uma delícia! E tem um formato todo específico e bem bacana. E queremos que você agora aí na sua casa, no seu lar e também nos estúdios descubra depois destas dicas qual é o prato tradicional e delicioso do estado do Tocantins e da cidade de Palmas. Mas não poderíamos deixar de encerrar este momento sem pedir a bênção e a proteção da mãe da Natividade, Nossa Senhora da Natividade. Que ela possa abençoar, proteger e dar perseverança a conduzir os devotos que residem no estado do Tocantins e da cidade de Palmas. Que possam ser guiados no amor e possam também encontrar em Cristo a sua fortaleza e possam com Cristo também se tornarem homens e mulheres missionários do reino de Deus. Que esta bênção chegue a todos os devotos, sintam-se convidados para, quando vierem ao santuário, realizarem esta experiência de fé e de amor entre irmãos. E aí